Estamos de volta com Quem Somos Nós para convidar você a fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, seja um sócio pelo 0800 12 18 38 e contribua também para que a gente continue levando a mensagem da doutrina espírita ao planeta inteiro, através das ondas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Participe você também ou você pode acessar o site amigosdaboanova.com.br, saiba lá todas as informações, se associe e faça parte da nossa rede de amigos. Hoje nós estamos conversando com a Solange Godoy e ela está falando aqui da pintura, nos seus trabalhos. Conta um pouquinho para nós, quando vocês pintam fora, qual que é a destinação das telas? Então, como eu estava falando no bloco anterior, quando nós pintamos fora do país ou mesmo em casas espíritas que não a nossa, nós, geralmente o local, o grupo espírita, ele compra as telas, fornece as tintas, nós fazemos o trabalho e nós entregamos, doamos as telas, todas as telas, todo o trabalho é doado para aquela instituição que providenciou os materiais, tintas e telas. E de lá, eles dão a destinação que eles acharem mais adequada. Se eles quiserem leiloar, vender, doar, fica aí a cargo deles, da direção do grupo. Olha que bonito esse também. Todos bem variados, porque são vários artistas. Tem o Kusay, Matisse, são vários pintores que fazem parte do grupo. Né, dona Vendelina? Muito bonito. Inclusive, levou um certo tempo para que eles começassem a assinar. Nós iniciamos o trabalho em 2000, né, com esses artistas e nós tivemos autorização para assinar as obras quatro anos depois, em torno de quatro ou cinco anos depois que eles nos autorizaram a assinar as obras. Demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho, até então eles consideravam um treino mediúnico. Solange, qual o artista desencarnado, assim, o primeiro que, digamos que, assinou a obra de arte? Qual o primeiro artista, assim, dentre os que a gente mais conhece? Qual foi o primeiro? É, assim, o primeiro que mais, assim, que teve, que iniciou esse contato, como eu disse, foi o Renoir. Mas, junto com o Renoir, tinha Monet, o Van Gogh, Picasso, Toulouse-Lautrec, Rembrandt. Então, era um grupo já montado e, aos poucos, cada um se apresentava, cada um intuía, passava uma ideia para a gente. Porque, quando nós iniciamos e nós marcávamos o dia e o horário, né, certinho, fazíamos o evangelho e éramos em três. Duas médias de pintura mediúnica e uma vidente, isso no início. Sim. Então, cada uma sentia aquilo que eles estavam querendo passar. Nós não nos comunicávamos. Sim. E colocávamos na tela o trabalho, aquilo que a gente sentia, o que intuía, né? Quando o trabalho finalizava, aí sim nós nos comunicávamos. E vimos se as informações, se elas batiam, se havia, né, uma certa conexão. E de início, é lógico, de início nem tudo, às vezes, né, batia correto, né, direitinho. Mas, com o passar do tempo, com o passar do tempo, a coisa foi ficando bem mais afinizada e chegou um momento em que as três sentiam os mesmos pintores, a mesma ideia e tudo começou a se encaixar. Que legal. Então, isso, depois de um certo tempo, começou a ser normal. Natural. Natural. E hoje eu trabalho sozinha com a pintura, não tenho mais as companheiras, mas hoje não tem nem a necessidade do médium vidente, porque naquela época nos auxiliou muito. O fato da vidente também ver aquilo que nós estávamos intuindo, porque além da nossa intuição, nós também víamos a tela, né, víamos o que eles desejavam. Então, era bom, era gostoso ter alguém que confirmasse, né? Mas, depois de um certo tempo, isso já se tornou mais... Mudou. Mudou, já tem uma segurança muito maior para o trabalho. Antes da pintura, você conhecia os trabalhos desses pintores ou não foi conhecido? Eu fui conhecendo aos poucos, alguns, é lógico, a gente já conhecia porque eram muito famosos, mas, por exemplo, eu não sabia que existia uma diferença entre Monet e Manet. São dois artistas diferentes. É, é verdade. E naquela época, ué, mas que estranho, é Manet ou é Monet? Ué, mas não é só um, não, eram dois. Olha a minha ignorância, né? Não, mas é aprendizado. O time era muito ignorante. Mas aí, a gente foi descobrindo, né? É como você falou, eles pediram para vocês estudarem. Exatamente. Aí vai aprimorando. Isso, eles pedem para a gente que a gente tenha um pouco mais de conhecimento, né? Muito bom. E assim as coisas foram fluindo. E a experiência na Alemanha, conta para nós. Ah, foi bem interessante essa experiência. Nós fomos a convite do doutor Júlio Pérez, aqui de São Paulo, psicólogo. E ele faz parte de um grupo de pesquisadores, pesquisadores brasileiros e alemães. E nós tínhamos que fazer essa pesquisa. Nós seríamos submetidos a um aparelho que se chama um tomógrafo. No Brasil, aquele tomógrafo que a gente conhece, aquele aparelho redondo que você entra dentro com a maca, no Brasil tem. Mas na Alemanha, acho que só em dois lugares, se não me engano, do mundo, existe esse aparelho que é um tomógrafo especial. E na Alemanha, na Universidade de Aachen, eles têm esse aparelho. Então, nós, esse grupo, o doutor Júlio montou esse grupo de médiums, de pintura mediúnica. Nós saímos aqui do Brasil em 2013 e fomos submetidos a essa pesquisa. Uma pesquisa extensa, de diversas maneiras, nos testaram de diversas formas. Mas um dos testes foi entrar nesse tomógrafo e fazer um desenho lá dentro. Porque nós entrávamos numa maca, deitado, e você não podia, você não tinha muito espaço para se mover. Porque é muito estreito e a gente tinha máscara, tinha, enfim, você não podia se mexer muito. Porque esse aparelho, ele escaneia toda a atividade cerebral. Então, você entra no tomógrafo deitado e põe o desenho aqui e começa a trabalhar, sem poder mexer muito. E o que foi interessante é que, nessa pesquisa, eles solicitaram que a gente fizesse um desenho sem o transe mediúnico e com o transe mediúnico. E eles iam captando essa alteração cerebral. E o resultado da pesquisa foi muito interessante, porque o tomógrafo detectou a diferença do estado em transe para o estado normal. Algumas áreas do cérebro são ativadas quando você está em transe mediúnico. E outras não, quando você está trabalhando apenas por conta própria, vamos dizer assim. Então, foi um trabalho, uma pesquisa interessante. Muito legal, interessante. Que, inclusive, está sendo publicada, acredito que agora, até o final desse ano, vai ser publicada em uma revista, nesses meios científicos, nas revistas científicas relacionadas ao assunto. Olha, que bacana, né? Foi uma experiência boa. Muito bom, né? Experiência boa para vocês e para o espiritismo. É, exatamente. Divulga, tem que divulgar de todas as formas, né? Essa relação com o mundo espiritual. Exato, porque, assim, eu penso da seguinte forma. Para mim, não tem diferença. Eu acho que quem tem a mediunidade, tem essa segurança, dessa presença espiritual, a gente não tem dúvida que eles estão aí. Para nós, isso é, para mim, isso é palpável. Mas, é lógico, se você tem uma comprovação científica, né, ou alguma... aparelhos, hoje em dia, que podem detectar essa presença, ou pelo menos, esse aparelho não detecta a presença, mas ele detecta a alteração cerebral. O que já demonstra que existe algo acontecendo, além do normal. Exatamente. Então, quais são os temas preferidos? Ah, dos pintores. Olha, eu procuro deixar minha mente livre para que eles possam trabalhar com o que eles desejam. É lógico que alguns deles, e também em alguns momentos, eles querem demonstrar que são eles, e às vezes, alguns estão muito ligados a determinadas temáticas. Degas gosta muito de bailarinas, William Turner, ele gosta muito de marinas, paisagens em alto mar, Pissarro gosta muito de paisagens, Sisley também, Cezanne e naturezas mortas. Então, eles têm temáticas que, quando estavam vivos, né, essas temáticas agradavam mais. Mas, que agora, desencarnados, às vezes, numa pintura pública, eles gostam de demonstrar essa temática. Às vezes, eles repetem a temática. Mas, uma coisa que sempre me colocaram, que, apesar de, de repente, fazerem uma marina, ou fazerem uma ponte, ou Monet fazer uma nova ponte, por exemplo, é sempre fazer de uma forma diferente. Nunca fazer cópias, eles gostam de trabalhos originais. Inclusive, agora, tem uma etapa, tem, tem, ó, em determinadas telas, algumas fases, eu não sei se eu tenho aí, se nós temos para mostrar, mas em algumas telas já chegaram, inclusive, a trabalhar em conjunto, um com o outro. Ah, legal. Então, por exemplo, Dali trabalhando com Magritte, essa tela que vocês estão vendo é de Dali. Ah, que bonita. Mas, em algumas telas, já aconteceu, uma que tem um barco, é essa. Por exemplo, a assinatura dessa tela é Dali e Magritte. Os dois passaram, os dois se aproximaram, começou com uma ideia, e depois eu senti a presença do outro. Bacana. E aí, os dois falaram, ah, mas não está certo só um assinar. Os dois assinaram, né? Eu senti que eles queriam os dois firmarem o trabalho. Lindo. Então, isso, às vezes, acontece. Acontece, já aconteceu com o Picasso e Matisse, enfim, com outros artistas também. Essa é uma obra muito interessante que o Turner passou para mim. Ela fala de um resgate no plano espiritual, que para mim foi meio surpreendente, porque eu nem imaginava, conforme eles foram manchando, manchando, e conforme as figuras iam surgindo, ele me passava que isso se tratava de um resgate de entidades no plano espiritual. Então, vocês podem ver que existem espíritos de diversas épocas. Existem barcos antigos, homens de épocas antigas, cavaleiros que estão montados a cavalo. Então, e eles estão lançando teias luminosas para resgatar espíritos que já podem ser resgatados dessa região mais umbralina. E quando eles vêm, eles trazem símbolos, símbolos cristãos até, porque a cruz, tudo isso faz com que os espíritos nessa região mais trevosa, com que eles vejam essa luminosidade, com que eles se sintam tocados por essa espiritualidade e queiram realmente ser resgatados. Excelente. É aquele despertar. Muito lindo o seu trabalho. Obrigada por ter participado do programa. Obrigada a nós. Parabéns. Sucesso para você. Hoje a gente conversou aqui com a Solange Godoy, ela é médica, comunicadora. Programa Espiritismo Sem Mistério, dia e horário. Solange? O Espiritismo Sem Mistério, as terças-feiras, de 15 em 15 dias, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a partir das 16 horas, um estudo ao vivo, que você pode participar. Muito bom. Então, se comunicar, existem perguntas, respostas, perguntas, desafio, inclusive, para você responder. Show. Então, vocês também podem acessar no YouTube, no canal do YouTube, e, enfim, assistir conosco, estudar conosco. Agradecendo a Regina Prata na produção, o Rogério Palma na técnica, também o Silvio Antonelli na cenografia, e eu, Vanessa Cavalcanti, aqui com a Vanderli Batista. Isso aí. E até o nosso próximo encontro. Você acompanhou. Quem somos nós? E aí E aí E aí E aí Amém.